E aí pessoal, salve salve, nesse vídeo vamos acompanhar o pós-debate do candidato Pablo Massal Debate aí da Rede Globo realizado nessa última quinta-feira, 3 de outubro de 2024 Na chegada, Massal já foi recebido por uma multidão, pelo povo pulando, gritando com bandeira Saudando aí o candidato à Prefeitura de São Paulo E agora na saída, já debaixo de chuva, Massal também foi recepcionar a galera aí na saída dos estúdios do Globo Bora acompanhar Desde já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se você tá junto aí com Massal, se apoia Massal Bora ver esse pós-debate aí do candidato Pablo Massal Ao vivo Olha a bandeira aqui que nunca vai ser vermelha Nunca, essa aqui ó Essa aqui é a bandeira do braço direito, dá uma olhada na bandeira Não sou conduzido, conduzo braço direito, conservadorismo, trabalho, força, produção Essa é a cidade de São Paulo E aí, o que vocês acharam do debate? Tava comportadinho, tava morninho Tem um eleitor médio que assiste o debate e ele não me conhece Então tem que ter aquela postura pra chegar nele Só mostrar os apoiadores aqui Mostra aí, olha a galera aí Nós vamos sair por outra portaria O pessoal já tá caminhando pra lá Não, debaixo de chuva Deixa devagar aí que eu vou Não, vou aparecer aqui no carro Pode andar devagarinho Pode andar Fala gente Segura a porta Tamo junto É nóis Gente, o povo ficou debaixo de chuva Tamo junto, toma aí É nóis gente Abra aí, Itássio, ouvido? Não, abro Aí, abre Fala Ren Até o Brás Correndo Até o Brás Correndo É o melhor Respeito do Brasil Vai É nóis Tamo junto Muito massa né cara O carinho das pessoas Ficaram debaixo de chuva Eu vou honrar cada um de vocês Pode saber disso Não tem como esquecer isso Não tem como Tamo junto Tamo junto Sonho do Boulos é ter segundo turno Vocês vão deixar ele realizar o sonho dele? Não Ele falou lá no debate Falou? Seu sonho dele falou É, vai ser sim Eu falei, vai Você vai ver a tunda que você vai levar Você vai ver a tunda que você vai levar na rua Vai ganhar não Um e meia da manhã Dezesseis mil pessoas Dezesseis mil pessoas Um e meia da manhã Esse é isso O brasileiro tem que começar a gostar de política E gente com coragem igual A gente se propôs aqui nessa campanha Tem que aparecer pra Pra gente mudar esse país A gente não vai conseguir mudar A campanha foi uma campanha pesada E Nós vamos resolver essa fatura aí no domingo Já te pedi pra você usar a sua força Comenta em tudo que você puder Tudo Compartilha Nós vamos pra um bombardeio digital agora Aos Esse povo não vai conseguir vencer a gente Pega o boné 28 aí Tá com o boné aí? Gente, a gente tá tão bonita aqui Caramba, mas o bonézão aí merece Tamo junto Obrigado aí por deixar servir vocês Olha o bonézão do 28 aí Vocês tão sabendo que em São Paulo Vai fazer 28 graus 28 Olha na temperatura 28 graus 28 graus E nós vamos mudar essa cidade E esse povo pra sempre Eu acredito no Brasil que Vai se tornar a nação mais próspera da terra Até 2050 Então são 25 anos De construção nacional mesmo Um pacto nacionalista Onde a gente vai começar a criar Nossos próprios carros A gente vai criar nossos próprios computadores A gente vai investir na corrida espacial Isso mexe muito com o meu coração A gente tem que parar de ser esse povo que só consome É um povo que inventa É um povo que cria É um povo que produz Eu tô muito animado Em poder fazer parte dessa nova política É uma política que não toma dinheiro do povo Pra fazer campanha política E esse último debate mostrou O que é cada um Tem um monte de gente lá Tem gente aqui Tem gente lá A galera esperando aí Os outros candidatos Deu 50 reais E foi embora O nosso tá debaixo de chuva Vou honrar vocês Eu não esqueci isso nunca Cuidado com a roda aí Eu tô aqui Então dá réu Faz gestão do meu recurso aí Que essas roda por 150 pau Do outro lado lá Como que tá do outro lado lá Se raspar vai pagar E cada um já pagou uma roda De 150 mil reais o jogo de rodas Nesse caminhonete aqui Vai aí As roderam 26 Pra vocês que não sabem Nós estamos na Scaledo da Cadillac Que é o carro que os presidentes usam nos Estados Unidos Nós somos presidente de São Paulo agora Prefeito do Brasil Prefeito do Brasil Vocês preferem prefeito do Brasil ou presidente de São Paulo? Mostra aqui Falta de segurança Não precisa de segurança, rapaz Precisa de uma corrente Uma corrente só de segurança, amigo Pô, vamos passar Libera aqui meu janelo pra eu abrir Pede pro segurança colar aqui do lado Já veio Já veio aqui Sobe lá Vou abrir aqui agora Faz a porta do outro lado Faz a porta do outro lado Cuidado aí, agrade Deixa eu ir aí, Taça Dá pra trás, dá pra trás Dá pra trás Pega aí, ó Tira a mão aí Pega aí, ó Pede pra pegar a caixinha do menino aí É isso aí, cara Os caras ficaram na chuva aí Virei Bom racadão de vocês Tamo junto Vai descansar agora Que a gente tem uma guerra Essa reta final Conto com vocês, hein É nóis Tá aí, pessoal Esse foi o pronunciamento do candidato Pablo Massal Logo após a saída da Rede Globo Logo na chegada Ele foi recebido pelo povão Na saída também O povão tava esperando ele Mesmo debaixo de chuva Foi daquela alô Aquela atenção ali pra pessoal Falou um pouquinho também Das suas estratégias Nesse debate Que querendo ou não Foi um dos debates Que foi mais visualizado Pela população em geral Então Teve uma estratégia Mais contida Mais conservadora Apesar que no finalzinho Também Os candidatos Tentaram extrapolar Desestabilizar Mas Massal seguiu firme Né Na minha opinião Foi um dos debates Mais calminhos Né Em relação aos outros Teve um pouquinho mais De discussão de proposta Principalmente aí No início dos blocos Só no finalzinho Que os candidatos Tentaram Tirar um ou outro Do sério Mas Em resumo Ok Né Ok Nota 6 Nota 7 Aí pra esse debate E é isso aí Sexta-feira 4 de outubro 2024 Já são Duas e pouca da manhã Reta final aí Do primeiro turno Domingão Já tem eleição E bora ver A Rona Piar Pra ver se Massal vai estar disparado Como desaveritar Ou se vai ter segundo turno aí Com bolos A data folha Diz que é bolos E Massal Ou bolos E Nunes Né Sempre botando bolos Na frente Quem acredita A data folha Que na última eleição Errou Muito Errou e muito Errou mais de 11 pontos Percentuais Inclusive A veridade Deu 35% A data folha 24 Pro Massal Estamos beirando Novamente aí Um erro gigantesco De 11% E eles dizem lá Que é 2 Impressionante E só erra Pro lado Dos mais direitistas Né Engraçado Ai ai Mas é aí Comente aí Você apoia Pabllo Massal Tá com o Pabllo Massal Qual a sua expectativa Dessas eleições aí De São Paulo Vai dar muitas respostas Pra gente Né O cenário político É isso aí Deixa o like Deixa o comentário Se puder Seja membro do canal Estamos acompanhando O cenário político Do nosso Brasilzão Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser